Meu nome é Luiz Neto, estou aqui para convidar vocês a colarem no evento da Oasis Surf Skate dia 30, quinta-feira agora no feriado em Braço do Norte, Avenida Felipe Schmidt no centro, no frente a loja da Oasis mesmo. Vai estar sendo fechado a rua e montado uma pista, vai ter a cobertura de fotos com o Gabriel Faber. Eu vou estar colando com o videomaker de João Brinhosa para fazer umas imagens particulares para o meu vídeo. Vai rolar também distribuição de brindes de execution, vai ser muito da hora. Então, conto com a presença de vocês e até lá, quero ver todo mundo colando que é nóis. Abraço!